Pouco antes das seis e meia da manhã desta segunda-feira, um acidente causou a morte de um motorista de caminhão na região central do estado. O acidente aconteceu na RSC 287 no quilômetro 188 em Agudo, na localidade conhecida como Rincão do Mosquito. De acordo com o batalhão rodoviário da Brigada Militar, o condutor acabou saindo da pista e tombou em uma área de vegetação. Pelas imagens, dá para se ter uma ideia da gravidade do acidente e também a pista bastante molhada, pois chovia na hora. O caminhão de carga com placas da cidade de Mata trafegava no sentido restinga seca agudo e teria batido na cabeceira da ponte. Ainda conforme informações da PRE, ele estava sozinho. A vítima, que não teve a identidade divulgada, morreu na hora.